Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O link das minhas redes sociais vai estar na descrição do vídeo, ok? Meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser a tag já. Tá? Isso é tudo avançado, a folha. E nem sei se dá pra vocês verem. E nunca. Hoje eu trouxe a minha prima, né, Clara? Oi, gente. Então vamos começar. Deixa eu pegar o caderno aqui, né, pra não ficar meio cagado. Gente, não liga os barulhos de cachorro, não, quem tá gravando na fazenda, então não dá certo, não. Eu vou colocar o caderno aqui, Ana. Eu acho que o caderno vai cair. Vai não. Vai. 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 Vai, vai. Não dá pra gente ver. Vai, vamos. Eu já peguei calcinha ou cueca emprestada? Já. Já. Já, eu já peguei. Uma vez eu fui nadar no rio na casa do meu filho. Não, porque o meu filho tinha uma calcinha pra eu usar. Aí eu fiz a cueca dele mesmo. Eu já peguei escova de dente emprestada? Várias vezes. Principalmente quando eu era criança. Eu já usei drogas. Nunca. Nunca usei o que eu vou usar e não tenho nem vontade de usar. Eu não tenho ainda. Eu já inventei algum motivo pra não ser pro colê. Várias vezes. Já. Eu já peguei bebida alcoólica. Nunca. 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 Nunca bebi. Nunca consegui nem me escravar. Eu já fui acusado de algo injustamente? Já. Já. Isso vive acontecendo comigo todo dia. Isso vive acontecendo comigo também. Todo dia acontece uma coisa comigo. Ahn... Eu já fui... Eu já peguei algo escondido pra depois eu vou ver. Só que eu esqueci? Sim. Sim. Já. Principalmente batom da minha irmã. Batom que ela tinha que eu gostava muito. Perfume da minha mãe. Sem certeza. Eu já fugi de casa pra ir pra alguma festa? Já. Eu já. Eu também já. Uma vez o meu amigo que me convidava pra festa da minha mãe não deixou. Eu já repeti de série? Nunca. 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 Repeti nunca. Quem pode? Eu já fui expulsa da sala de aula. Sempre. Sempre fui expulsa. Então nunca fui expulsa. Então nunca fui expulsa. Eu tô ficando só um abono. Tudo bem. Eu já fui pra diretoria? Não. Já. Imagina. Eu nunca fui. Uma vez o menino chegou lá na escola. Ele era gordo, né? Aí tipo... Os meninos que mandaram comigo lá começaram a xingar de bordo. Aí botaram a culpa em mim. E deu treta pra você. Deu treta pra mim. Eu já fui suspenso da escola? Sim. Nunca. Sim, já fui suspenso da escola três vezes. Nunca levei advertência e nunca fui suspenso. Essa advertência com mais tempo. Eu nunca. Principalmente no terceiro ano que eu aprontava muito. A professora não ia muito com a minha cara. Então qualquer coisa já não dava suspensão. Eu já fiquei com mais de cinco em uma noite? Nunca. Mais de cinco? Nunca. 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 Eu tenho apenas dez anos e nunca fiquei. Nunca. Duvida. Na verdade, eu já namorei sim, mas nunca fiquei. Eu menti. Eu já menti em alguma dessas perguntas? Sim. 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 E qual? Não vou falar. Eu também não vou falar. Não posso. Não posso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se meu rosto, o rosto dela tá meio escuro porque a gente tá na frente de uma árvore e tá muito frio. Muito vento. Ai, eu tô sem blusa também. Essa é louca, tô sem blusa. Tirei. Meu cabelo tá tudo carregado. Se vocês repararem, meu cabelo não vai ficar muito bem no vídeo, mas tudo bem. Eu tô uma bosta porque tá voando, não voando. Eu tô sem maquiagem, só tô com batom rímel. Eu não tô com nada na cara. Né, mas tudo bem, relevamos. Tá linda e eu não tô com um mostreão na cara. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscreve no canal dela. Logo, logo a gente vai criar um canal junta. E eu quero pedir pra vocês irem lá, se inscrever no canal e deixar o like de vocês. Tá? Um beijão e tchau. E, ah, não se esqueça de ir no nosso Instagram. O meu tá arroba carromalho. O dela tá arroba anaclararomalho. Junto tá underline ramalho. O link do nosso Instagram vai tá aí na descrição do vídeo. E um beijão e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.